Sai de mim Sai de mim Vê se esquece amor Pra que chorar Você não vai mudar Se foi você Quem me machucou Pra que sofrer Você não deu valor Sei que sozinho Eu já vou procurar Um novo amor Oh, oh, oh Você só me esnovou Pisou em mim Causou tanta dor Oh, oh, oh Sei que sozinho Eu já vou procurar Um novo amor Oh, oh, oh Você só me esnovou Pisou em mim Causou tanta dor Oh, oh, oh Sai de mim Vê se esquece amor Pra que chorar Você não vai mudar Se foi você Quem machucou Pra que sofrer Você não deu valor Você não deu valor Pra que chorar Pra que chorar Você não vai mudar Se foi você Que me machucou Pra que sofrer Você não deu valor Sei que sozinho Eu já vou procurar Um outro amor Oh, oh, oh Você só me esnovou Pisou em mim Causou tanta dor Oh, oh, oh Sei que sozinho Eu já vou procurar Um outro amor Oh, oh, oh Você só me esnovou Pisou em mim Causou tanta dor Oh, oh, oh Sai de mim Vê se esquece amor Pra que chorar Você não vai mudar Se foi você Que me machucou Pra que sofrer Você não deu valor Esse é o Elcio dos teclados 5 cento ao vivo em WL Studios Alô, Jean Produções Cruzeiro do Sul Acre, Amazonas E se alçando os paredões Posto os teclados Sinto-se Tá ao vivo, hein Uh Toma, Toma, Luísca, hein Eu sou um dos teclados Comida assim, ó É tudo o que sonhei Você me apaixonei Te via na escola Você nem dava bola Tô de binadinha Jeito de patricinha Você é a minha flor Tô louco de amor Eu te observava E você nem notava Eu ali sofrendo Te querendo E adicionei no Facebook Suas fotos Eu curti Compartilhei todos os links Eu sempre estava ali Ah, é tão grande a minha dor Você está com seu amor Apaixonado Desesperado Eu estou Vibriagado Tô louco de amor Apaixonado Desesperado Eu estou Vibriagado Tô louco de amor É tudo o que sonhei Com você Você me apaixonei Te via na escola Mas você nem dava bola Tô de binadinha Jeito de patricinha Você é a minha flor Tô louco de amor Eu te observava E você nem notava Eu ali sofrendo Te querendo Já adicionei no Facebook Suas fotos Eu curti Compartilhei todos os links Eu sempre estava ali Ah, é tão grande a minha dor Você está com seu amor Apaixonado Apaixonado Desesperado Eu estou Vibriagado Tô louco de amor Apaixonado Desesperado Eu estou Vibriagado Tô louco de amor Bacana pessoal É o som dos teclados Tamo junto É forró 2023 Acho que é a primeira vez Aqui no canal Abraço aí Paulinho Divulgações Paulinho Divulgações Também Abraço Dawan Divulgações Dawan Ferreira Divulgações Canal nostálgico O Júnior Com seu filho Luiz Cristóvão Rony de Souza Cantora Nascimento Cantora Cantora Selma Vagna Rosa Almeida Silvana Abraga E todos Nossos amigos Nosso chat love Que é nosso canal De carreta Então é 19 horas Todo dia O Elson Dos teclados Está concorrendo A sua carreta Lá Andando Lá na carreta É uma hora Pessoal E tem aquele chat love Lá Que você pode lá Mandar um alô Um abraço O chat lá É love Porque é muito amor Muita amizade Muita paz lá Viu Então tamo junto Tamo esperando vocês lá Nas nossas carretas Todo dia 19 horas É no canal de carreta Que eu vou deixar Aqui na descrição E lá é uma hora Ou mais Bora Elson Dos teclados E aqui vai A mensagem Do Avô Raio Serra Maio Elson Dos paredões Com Elson Dos teclados É forró É um santos Teclados O velho cruza Soleira De botas longas E barbas longas E ouro O brilho Do seu colar Na lar de frio Onde parava Sua camisa E seu a forte De caçador O meu velho indivisível O meu velho indivisível Debrina, turma e brilhante em meu cérebro, calculo luz de sol Na manguita matutina e que transparente cortina ao meu redor Se eu disser que é bem sabido, você diz que é bem pior Que é pior do que planeta quando perde o girassol É um terço de brilhantes nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira Eu nunca dormia só Oh, 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 oh Avó, avó e pai O meu velho indivisível Avó O prédio cruza a poeira, de fato existe No tom mais leve, da palidez desse pessoal Áres de olhos tão profundos que amargam as pessoas Mas que bebem Como é que é minha gente? Na altura que manda São os olhos, são as asas, cabelos de avó Na pedra de turmalina e no ferreiro da usina eu me criei Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei Se o calei foi de tristeza, vou ser calado Fique calado, vai ficando, só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência com medo de viajar Até no meio da cabeça do cometa Girando na carrapeta, um jogo de provisar Entrecortando eu sigo dentro a linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar Reclamar Não reclamar Uh! Avó Avô e pai Avô e pai O meu velho indivisível Avó Avô e pai O meu velho indivisível Vai! Avô e pai Avô e pai Avô e pai Bacana pessoal, é o som doce do teclado e a farra 2023 Hoje é só esses 13 minutos Mas na carreta é uma hora ou mais, beleza? Tamo junto no Chat Love, hein? É, tamo a 19h todo dia, hein? Valeu, fui!